Música Oi meninas, pegue 20 reais, é a segunda hora que a gente entra e agora que eu vim gravar Eu e a Linha que está aqui com a gente Oi meninas E a Linha está levando o que não é para levar Não, já é a segunda vez Estou só olhando, meninas Está levando Olhando e nada de comprar Olha, vamos lá Para vocês que estão com o somente pouco, como eu e ela, que é 20 reais que Dona Aninha Arruda terminou É difícil Muito difícil isso Principalmente quando você vai comprar batom, máscara de cílios Eu achei o batom 4 reais Estou vendo? Meu orçamento é o que? 20 reais Tem uns postos, tudo certinho, mas a gente vai para outra loja Né Aline? É Vamos para outra loja E eu vou tirar a parada da cesta aqui Olha que a cestinha dela aqui 4 reais de batom Eu vou entregar logo Não vou levar Olha a cestinha dela aqui Ela vai levar assim, se ela levar, eu digo no vídeo Né? E vamos para outra loja E eu volto depois de novo Como é seu nome, amor? Super simpática E eu só comprei até agora um lápis marrom Um lápis delineador da Ruby Rose Eu já tenho ele, mas eu comprei outro E um batom Falta comprar o pó, a base, a sombra e a máscara de cílios E o brush Eu só estou agora com 14 reais Ferrou Quer saber o que eu vou fazer Até os próximos capítulos A Aline está aqui escolhendo Ainda Ela comprou esse pó E mais umas coisinhas que estão na bolsa dela Então, até mais Lindas, hoje eu aqui de Calavada Vim fazer o desafio de 20 reais Que a Aninha lançou A Aninha Arruda, né? Lançou lá no Face A Jussara já fez, tá? E hoje eu vim fazer Bom, ontem eu saí a tarde toda com a Aline Pereira Pra gente ver se a gente achava aqui em Salvador Os produtos que dava pra comprar até 20 reais Mas por incrível que pareça A lojinha que eu compro Alguns produtos não tinham E os que a gente achou que dava pra comprar Não tinha a cor exada na nossa pele Então a gente não resolveu comprar E a gente comprou algumas coisas Mas quando eu cheguei em casa Que fiz a minha conta Passou 2 reais Deu 22 reais E o que foi que a Aline me sugeriu Eu adaptar Dos produtivos que eu já tenho em casa Que eu comprei Baratos E que dê pra fechar 20 reais Então foi isso que aconteceu aqui E o que passou Nessa minha nova Né? Roupagem Foi 50 centavos Então vamos pra eles Bom, eu vou usar Essa paleta aqui da Ruby Rose Que é de Cailane Ela ganhou de presente do pai E é uma paleta De sombra Ela vem com sombra E com batom Tá faltando a metade de uma Porque ela deixou cair E ela vem com blush Eu não vou suspender isso aqui Porque o blush detonou todo Tá? Todo detonado Ela deixou cair Então Esfairou tudo E Ele pagou Nessa paleta 4 reais Tá? Então já temos 4 reais aqui Bom, eu tenho esse pó Da Safira Esse aqui É o número 2 É o pó que eu uso direitamente E eu paguei nele Se eu não me engano 3 reais Tá? Eu comprei esse pó ontem Aliás Eu pensei que era pó Mas eu vou fazer uma resenha dele Depois Só ele Tá? E Eu pensei que era pó Mas é um Um crime Do pó Tá? Eu acho que é crime É um pó compacto Em crime Ele é da Ruby Rose É esse aqui Vou abrir assim Ele vem Com uma esponjinha aqui Tem essa parte Que vem com a esponjinha Com o espelho Né? E você abre aqui E tem o Pózinho Essa aqui é a cor 4 E eu comprei Gente Pensando que era pó Eu paguei Aqui nele Foi Ai! Minha câmera tá indo embora Quase cai Foi 8 reais Que eu paguei Nesse Nesse pó Da Nesse pó em crime Da Ruby Rose Foi 8 reais Então aqui já tem 8 com 3 11 Com 4 Dá 15 Né? Comprei esse lápis Também ontem Um lápis marrom Que eu coloco A sua dança Foi 2 reais Então já temos O que é aqui? É... 17 Tá? Mais 2,50 Do batom Já temos já É... 9,50 Mas... É... Eu paguei Nesse aqui 2 reais Mas... Eu tenho Um aqui Que é o mesmo Lápis Delineador Da Ruby Rose E eu paguei Nele aqui 1 real Então... Então... Nas minhas Contas Deu 20 reais E 50 centavos É... Não deu pra comprar Máscara de cílios Então eu não vou usar Máscara de cílios Nesse tutorial Tá bom? E... Vamos lá Tá? É... Eu vou tirar minha franja Vou botar minha franja Aqui pro lado Vou ver se eu consigo Fazer isso Prender ela aqui Com isso É... Eu liguei meu celular Um negócio de castanha Aqui, né? Mas... Vamos ver A gente consegue fazer Deixa eu acertar aqui Como eu tava falando a vocês Eu liguei o som Do meu celular Porque o meu vizinho Está ouvindo uma música De corno Insuportável E gravar Não dá certo assim Então eu não sei Como é que é ficar o som Dessa relação de hoje Mas vamos lá Eu não posso usar Os meus pincéis Eu vou ter que usar Os meus dedinhos Tá? Os imagens da semana Tem post dele no blog É o... Deixa eu ver se eu acho ele aqui Não, ele não está aqui Tá? Mas é o caputino Da marca Canechon Que foi um dos esmotes Que eu comprei E ele não está aqui Deve estar lá na sala Tá? Mas foi o caputino Que eu usei Da marca Canechon Que é esse daqui Então deixa eu de barra E vamos começar O... A bagaça Sem sobrancelha Nem sobrancelha Eu fiz Eu vou começar primeiro Com o pó Um creme Com a própria esponjinha dele Tá? Nunca usei Vai ser a primeira vez Que eu vou usar Essa aqui E como eu já falei Depois eu faço O resenha dele Pra você Eu estou com dó De passar essa esponja aqui Acho que eu vou passar O dedão E vou espalhar Eu estou em dúvida Gente Eu ia comprar a base Mas como eu falei A vocês Na lojinha Que eu compro As cores Tudo baratinha De dois reais E tudo Principalmente A base Não tinha A minha cor Então A gente preferiu Não trazer O ano Com o lápis de ouro Demorar um pouquinho Mas vai Dá pra fazer O cheiro dele É bom Tá? Eu não estou achando Ele oleoso Não sei se é pra vocês Tá bom Tá mudando alguma coisa Acho que não E eu vou usar ele Como base Tá? Vou mudar da base Eu vou usar ele Como base A bagaça da E eu já falei Não Aqui vai ser fácil Eu vou comprar tudo Com vinte reais E vai sobrar um real Mas como Tempo de festa Natal Novo chegando aí Sabe que tudo Aumenta Então Já dificultou Já dificultou Por causa disso O engraçado É que na lojinha Que eu sempre vou Sempre tem lá As coisinhas Que eu compro direto De um real Principalmente pó Eu só Vou guardar Vou guardar Minha esponjinha E agora eu vou usar O meu pó compacto Da Safira Que eu pago Nesse pó É... Três reais Às vezes dois reais Mas defende Do lugar Onde eu comprar Esse pó Eu não sei Mas parece que Eu tô com o rosto Amarelo É a impressão Nisso Parece o creme Do pó No meu rosto Não parece não Porque minha câmera Sempre diz que vai Descarregou Aí ela tá Descarregada Essa bagaça Bom Eu vou usar agora O lápis Marrom Tá fazendo Essa lancinha Tá Eu vou ver O que eu faço Essa lancinha Tá ficando feia já Esse pipom Aqui parece que Eu não fiz direito Essa lancinha E vamos lá Para a sombra Eu não posso nem mexer Muito isso aqui Se você mexer Isso aqui Cá Bom Eu vou usar A esponjinha Da própria sombra Tá Pelo menos isso Ficou aqui E eu vou usar Essa sombra aqui Clarinha Depois Eu vou usar Essa Esse preto Aqui E esfumar Essa bagaça Pode ser negócio Aqui Será que eu me lembro Como é que você faz Isso Deixa eu botar Meu espelho Aqui Para lá Para baixo Essa música De cor No de fundo Ninguém merece Me lembro que eu mandei Para comprar a máscara de cirio Da última linha que eu comprei Aliás Eu até tenho ela aqui Mas está na casa de manhã Eu paguei 12 reais Na máscara de cirios Eu vou usar agora A sonda preta Vou tentar fazer Um espumado Aqui Não vai sair Essa bagaça Não Tem que espalhar Isso aqui Com o dedo Vamos lá Vamos lá Passar o outro Ô musiquinha O fundo musical Hoje Não está legal Eu já fiz Uma caca Aqui Negação 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 Se eu não quer mais Usar Sombra São os meus Pincéis Passar mais um pouquinho Do branco Do branco Do branco Do branco Do branco Sem City . Vou usar esse blush aqui, com a mesma paletinha, né, que dá na... Esse blush não vai dar certo, vou tirar o excesso. Assim, ó... Oh, coisa horrível! Eu sei que eu tomei um tapa no meio do rosto, né? Vou deixar a espumaça aqui. Vou espumaça aqui, tá? Olha que não ficou. Vou passar o batom. Esse batom é o da Fenza, tá? Ele custou R$2,50 e eu gostei muito da cor. Vou usar o lápis delineador da Ruby Rose, tá? E é isso, meninas! Tá aqui a maqui, até R$20,00, né? Essa é a minha canja. Vou deixar ela assim, babuçada pra vocês. Então tá aqui a maqui, até R$20,00, que foi o desafio. Eu ultrapassei R$0,50, tá? Mas tá valendo. Ficou legal. É usável, né? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo desafio, dona Elinha! Beijinho, beijinho da Lili. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Obrigado.